Thaís era operadora de caixa. Depois de ser demitida, resolveu pegar o dinheiro da indenização para iniciar uma nova carreira como decoradora de festas. Deu muito medo no começo. Deu medo porque eu nunca fiz curso, nunca fiz nada. Então assim, eu caí de paraquedas nesse meio louco de festas e pra mim foi incrível, porque assim, tudo o que eu tenho hoje, né, foi graças ao meu esforço e dedicação.